Música Oh glória a Deus A palavra de Deus diz Me alegrei quando me disseram Vamos a casa do Senhor E lá pararam os nossos pés Louvado seja o nome do Senhor Meus queridos, amados irmãos Amigos do Evangelho Estou aqui na sede da igreja O Templo da Vitória Nossa sede é localizada Aqui no bairro Marrocas 2 Na rua Luiz Agostinho Sobrinho Número 06 Faça-nos uma visita Temos culto na terça-feira Culto de oração Na quarta-feira nós temos Culto de avivamento Na quinta-feira Culto de doutrina E também temos na quarta-feira Das quinze horas Às dezessete horas Círculo de oração Você é o nosso convidado todo especial No domingo nós temos culto de pregação Você é o nosso convidado todo especial Quero dizer para você Deus tem bênção para você Deus tem milagre para você Deus tem algo maravilhoso para a tua vida Se desprenda E venha fazer uma visita A nós Ou no culto de oração Ou no culto de avivamento Ou no culto de doutrina Ou no culto de pregação E você que gosta de oração Nas quarta-feira Repetindo Às quinze horas Às quinze sete horas Círculo de oração Buscando a presença de Deus Orando pelas famílias Pelos seus problemas Deus tem uma palavra toda especial Venha flutuar no oceano do Espírito Venha mergulhar Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Deus tem bênção Deus tem libertação Basta então somente você crer e confiar